Música Pregar a palavra, a gente estuda um pouco, né? Para pregar, para passar às pessoas uma direção Que a gente recebe Que, enfim, você estuda para pregar, para dar uma direção Cada mensagem, você tem que focar nela Você tem que viver ela para passar às pessoas que precisam Agora, o testemunho não O testemunho você não precisa estudar Você não precisa parar E se organizar aquele templo para testemunhar Mesmo porque o que você vive O que você viveu E de onde Deus te tirou Ele não Não precisa ser estudado Então, essa oportunidade aqui, bispo, a hoje Muitas vezes pode até julgar Mas é o que eu sempre falo para a Vanessa Ninguém sabe De onde Jesus me tirou Só ele sabe E eu Então, eu acredito na conversão do ser humano E isso faz com que A gente ajude as pessoas Porque isso vem de dentro Eu olho para mim E vejo assim Não tem como Eu ser um cristão Eu odiava esse povo Eu não podia ver esse povo na minha frente Para mim era um bando de malandro De Pilantra Enfim Era a minha crítica Era o que eu vivia No mundo E Deus é tão maravilhoso Que às vezes a pessoa Mesmo no mundo Ela acha que O diabo Cerca os caminhos Tranca na vida financeira Tranca na família Causa doença É nada É o próprio Deus Porque ele conhece o coração Então, tudo na minha vida Foi trancado E não foi A igreja evangélica Que fez Jesus me libertar Não foi Foi o Ministério Mudança de Vida Porque até então Eu não confiava Em crente nenhum Porque o que eu via Eu não tinha como Me espelhar nele Porque a minha vida no mundo Era melhor do que a dele Então, não tinha como Eu acreditar Nesse certo crente Que eu Já conhecia essa palavra Que às vezes a bispa prega O bispo pregou Muitas vezes O crente mulambo Então, eu olhava Para o crente E eu falava Mas como que eu posso ser um crente Se esse é pior do que eu As atitudes Porque a cidade era pequena Então, você via As atitudes De certos crentes Mas Deus Trancou o meu caminho De uma forma Extraordinária Eu tinha capacidade Tinha inteligência Sabia conversar Conhecia todo mundo Mas não conseguia Trabalho em lugar nenhum É Só para entender O Habib Pega motoqueiro Toda semana Que não para ninguém Nem lá eu consegui O moço Eu liguei Ele Não Aqui o senhor pode vir Aqui o senhor pode vir Qualquer hora que o senhor está trabalhando Na mesma noite Veio o telefone de lá Dizendo Cancelando Enfim Deus trancou Todos os meus caminhos Mas por quê? Porque ele conhecia meu coração Ele sabia onde eu ia parar Então eu cheguei Graças a Deus É o que eu tenho para falar Eu agradeço a Deus Primeiramente Por ter colocado no coração Da bispa Eu agradeço a Deus Por a situação Doutor Murilo Se não fosse a situação Dela Dele nós não estaríamos Aqui hoje Se não fosse o problema Dele A bispa não tinha manifestado Uma fé Nós não estaríamos Aqui hoje Eu não estaria aqui hoje Eu tenho três irmãos Que morreram de câncer Eu tenho dois Que morreram Por tiro O meu caminho Era esse Porque eu sempre fui Uma pessoa corajosa E os corajosos Morrem na mão dos fraquinhos Porque os fraquinhos Matam pelas costas Foi o que aconteceu Com os meus irmãos Enfim Deus Ele trancou Os meus caminhos Não foi o diabo Foi Deus Porque ele sabia Que eu ia parar Dentro do Ministério Mudança de Vida E assim eu cheguei E do dia que eu cheguei Na igreja Com o primeiro pastor Que eu tive Que foi o pastor Luiz Quando eu sentei Para falar com ele Eu não consegui falar Eu fiquei 25 minutos Só chorando Para ele Eu não chorava Para ninguém Nunca chorei Para ninguém Nunca Pelo contrário A minha mãe E meu filho Ele falava Pai O senhor nunca chora O senhor é de ferro Mas chorava Chorava Mas escondido Mas chorava E aquele dia Eu não consegui nem falar A minha dor Era tão grande Que eu não consegui falar E graças a Deus Ele foi muito sábio Também Não adiantava Ele falar Ele só olhou Para mim E disse Olha O senhor pode Frequentar Dez reuniões Hoje Para mim Isso também Faz parte Do meu propósito Tem pessoas Que eu olho também E o Espírito Santo Pede para ele Frequentar Dez reuniões E ele falou O senhor pode Eu posso Claro que eu posso Eu não posso Eu preciso E no primeiro dia Da primeira reunião Eu já saí bem E no quarto dia Eu já estava dando glórias A Deus Pulando E eu não dormia Eu não dormia Eu tinha medo de dormir Porque eu sonhava Com sucuri Não era só cobra Era sucuri Cobra Essas cobrinhas aí No meu sonho Eu matava tudo Era sucuri Isso foi um ano E ela enrolava Eu dormia com ela E eu sentia ela Era uma coisa maligna Eu peguei E saí da igreja Eu saí da igreja Aquele dia E falei para minha mãe Não vou dormir não Mas falei Não pode dormir Minha mãe também Não tinha conhecimento Eu peguei Deitei e dormi E tive um sono Maravilhoso A sucuri sumiu Da minha vida Eu cheguei Com pressão alta Eu cheguei Com diabetes Eu cheguei Arrogante Mas graças A Deus Deus trabalha No arrependimento O meu coração Foi aquebrantado Ali Enfim Deus fez maravilhas Na minha vida Em todas as áreas Que a senhora imaginar E eu vejo Assim Que foi Isso foi feito No Ministério Mudança de Vida Não foi feito Numa igreja evangélica Porque é o que eu disse Para a senhora Eu conheço Todas as igrejas evangélicas Não porque eu fui Evangelica A cidade era pequena E quando eu Entrei no Ministério Mudança de Vida Que eu me tornei Um cristão Acabava os cultos Eu não conseguia ir para casa Eu tinha que fazer a obra Eu tinha que evangelizar Os mendigos na rua E isso já com 15 dias De igreja Não era um ano Eu já tinha que sair Para a rua Evangelizar os mendigos Eu já tinha que falar Do amor de Jesus Então É para resumir Eu fui curado Da diabetes Em casa Todo mundo é diabético Todo mundo Era aquela doença Assim Isso é assim mesmo Isso é de família Igual o médico Disse para mim Quando eu fui medir A minha doença Deu 280 Aí ele falou Tua mãe tem? Eu falei Tua pai tem? Eu falei Tinha Meu pai faleceu Mas tinha Gastrite Diabetes Pressão alta Deus fez Em todas as áreas Da minha vida Me deu paciência Que ainda estou adquirindo Muita paciência Mas quem não me conhece Acha que eu não tenho paciência Quem não me conhece Mas quem me conhece A minha mãe A minha família Os meus amigos Que olham em mim hoje E falam assim Não acredito Não acredito Então Graças a Deus Eu tenho muita paciência Tenho Às vezes pode a aparência Não mostrar Mas tem Busco em Deus Todos os dias Isso aí Agradeço a Deus Pelo Ministério Mudança de Vida Não pela igreja evangélica Porque até hoje Ainda eu vejo Mulambo e malandro Enrolando E enganando E eu me identifiquei Com o Ministério Porque é organizado Então Eu tenho que agradecer Sim ao Ministério Mudança de Vida Porque Deus não fez Só na minha vida E ele não está fazendo Só na minha vida Por intermédio de mim Eu tenho um sobrinho Que morava com a gente Que era um alcoólatra 23 anos Enfim Foi expulso de casa Mandando embora De volta com a mãe Que não topava a mãe Hoje prega Está cuidando Do de jovem Já A minha mãe Com 69 anos Ela fez 10 exames Porque ela A senhora sabe Que esse povo antigo Eles tem mania de doença Então ela tinha mania de doença Eu falei Mãe vai Faz os exames Então E quando ela recebeu os exames Ela duvidou do médico Ela queria fazer o outro É uma coisa maligna Que a asma não tem cura também A senhora sabe Não tem cura Enquanto as outras senhoras Do prédio Que a gente morava A ambulância vinha Correndo Eu vi as mulheres Saí roxa Porque a asma Ela perde A respiração A minha mãe Estava vivendo Com asma E hoje Ela não toma mais O remédio de asma Enfim Deus ele não faz Ele não fez E não está fazendo Só em mim Eu tenho uma filha Maravilhosa E Não ficou só nisso Bebi do espírito Não queria ser um membro Não queria ser uma pessoa comum Não fui uma pessoa comum Desde membro Eu já levava Pessoas para a igreja Levei a pé Com 45 dias Deus me abençoou um carro Um cara que não tinha um real no bolso Me abençoou um gol Bolinha 95 Para dar 2 mil de entrada E 170 por mês Era uma coisa estrondosa A maioria dos carros As prestações eram 400, 500 170 por mês Esse carro eu usei na obra Todo dia eu levava 5 na obra No carro Ensinava o caminho Dava a direção Teve um culto de quinta-feira Que a senhora sabe Quinta-feira é devagar Teve um culto de quinta-feira Que tinha 17 pessoas Essas 17 pessoas Deus tinha me usado para levar Me foquei na obra Investi na obra Eu posso falar para a senhora Hoje que 3 anos depois Eu acho que eu fiquei Um ou dois dias Sem ir na igreja Um ou dois dias Mesmo sendo membro Busquei em Deus Tive lutas Todas as lutas que eu tive Como o pastor Ailton disse Quanto mais me apertava Mais eu buscava em Deus Eu entendi a palavra Eu entendi o que os pastores ensinavam Que a dificuldade vinha Porque o próprio Deus Às vezes ele colocava essa dificuldade Então eu lembrava De quando eu cheguei Nunca me esqueci Sou abençoado A minha família Está sendo abençoada Então Eu agradeço a Deus Agradeço ao Ministério Mudança de Vida Tem que agradecer a senhora Não só hoje Porque estou aqui Para sempre Mesmo porque O que eu sempre falo para ela Se a gente errar E se a gente for infiel A Bispa Cléo Nós somos infiel a Deus Porque Naquela época Tinha só Moisés Mas quem acompanhou Venceu Quem não acompanhou Perdeu Então como a humanidade Se tornou Meio carrasca Deus levantou Vários líderes Mas esse que ele levantou É para que a gente Seja fiel Até o fim Mesmo porque É o que eu disse para a senhora Não foi a igreja evangélica Que me levantou Foi a vontade De conhecer Jesus Numa igreja séria E eu conheci Uma igreja séria E é por isso que hoje Nós somos sérios Deus tem me abençoado Grandemente Quando Eu me lembro Quando eu cheguei No ministério O primeiro dia No culto Eu falei assim Meu Deus Eu não conhecia Deus Eu já vinha De um berço evangélico Mas com uma vida Totalmente derrotada Cheguei Cheguei no ministério Com uma doença crônica A minha filha Fadada Essa doença Porque era hereditária E os médicos Diziam que não tinha cura Que ela tinha que viver A base de remédio Eu e ela Então quando eu cheguei Quando eu cheguei na igreja Foi por uma situação E quando eu ouvi a palavra Eu realmente conheci Esse Deus Aí eu falei Meu Deus A minha vida Ela pode ser completamente Então mudada E foi isso que realmente Que Deus fez Hoje O que eu vivo hoje Eu nunca imaginei Quando eu estava lá fora Que eu pudesse viver Hoje realmente Eu tenho uma vida digna Abençoada Eu fui liberta Minha filha também Hoje A minha grande alegria E realmente O Senhor Me enche a boca De riso É saber que a minha filha Ela não vai viver Nada daquilo que eu vivi Que eu conheci o mundo Várias situações E eu sei que ela Não vai passar por nada disso Então isso é uma grande alegria Criar ela no temor do Senhor Exatamente No templo do Senhor É um privilégio para você É um privilégio É uma honra muito grande É uma alegria Às vezes os pais Eles querem Eles planejam Várias coisas para os filhos Que o filho estude Em certa faculdade Faça Tenha certas profissões Eu peço a Deus Que a Isadora esteja aqui Que ela esteja na obra Que ela seja realizada Assim como eu amo A obra que ela também Vem a amar Eu passo isso para ela Então para mim Essa é a minha grande alegria Ter a minha filha Aqui comigo É saber que ela não vai viver Nada do que eu vivi lá fora Isadora Como é A sua mãe falou de você Como é você Agora diga você Como é estar aqui Eu gosto muito De estar na igreja Sou muito feliz Aqui na igreja É Você estuda Estudo Já faz a obra Já É gostoso É Eu gostei